ãつ тор� ãつキ Hân ãつ ã ãつ ã ãつ ã ãつ ã ã tó ã ã ã ã ã ã ã Imprenável a pé Desculpa Nossa senhora Eu pensei que eu é um amigo meu Se é peza Não Se é louco Desculpa Eu penso A gente se comunica assim, desculpa de verdade Você me desculpa, foi sem querer Desculpa de verdade, cara Tá bom? Desculpa, segue a sua caminhada aí De ignorância, não Dá vontade ainda, gente Apaixonou que eu sei, né? Apaixonou que eu sei A verdade desse vídeo é que se eu tivesse visto Essa menina atrás de mim, cara, eu tinha morrido A espinha também tinha morrido, a mulher se preocupou com a espinha E veio do monstro atrás O verdadeiro significado de tudo que você faz um dia Volta, mas parece que a menina voltou muito rápido O cara, olha que menina A ovelhinha sendo resgatada ali Conseguiu sair, ainda bem que conseguiu sair Caiu de novo no buraco